Gente, eu tô aqui agora com uma pessoa que não é conhecida de vocês, mas é uma pessoa que é fundamental na vida da gente, foi fundamental na vida da Glória, pra que ela pudesse levar a todos vocês muito do que ela fez. Esse é o Guilherme Vizani, Vizani era o câmera da Glória, viajou boa parte do mundo com a Glória, a gente tá aqui num momento difícil, mas a gente vai falar dela, né, Vi? Com certeza, né, prestar homenagem, né? Quantos países vocês viajaram? Você não tem nem conta. É, eu não consigo fazer as contas, tem que parar, ficar, pegar o calendário e calcular, entendeu? Mas pra mais de 20. Em 2013, quando comecei a viajar com ela pro Globo Repórter, mas... E qual foi a maior aventura que você acompanhou junto com a Glória? A maior foi, por incrível que pareça, foi uma que foi em 2005, na Nigéria. Pelo Fantástico. Essa foi inesquecível, tanto é que ela queria voltar lá, mas pela situação do país ainda é muito complicado. O que que vocês fizeram lá? A gente foi fazer uma série de reportagens sobre o país da Nigéria, que é o mais populoso da África, e ela tinha visto uma reportagem numa revista de bordo, de uma capa dupla, página dupla, onde tinha uma competição de pesca onde os nigerianos de tribos rivais participavam de uma competição. Essa competição era a maneira de apaziguar a guerra entre aquelas tribos, o norte da Nigéria. Norte de Nigéria e países vizinhos. E isso, de fato, criou-se um evento grande lá, todo ano tinha, que era na época de março, abril, final da época da seca e início da chuvosa. E aí ela falou, eu quero fazer isso, entendeu? Ver se a gente consegue pegar essa imagem. E foi um desafio pra mim, porque eu não tinha nem visto a imagem, ela não tinha essa revista. A produtora, na época do Fantástico... Mas Glória não sabia ouvir não, né? Não, não. Não, não tinha não. Ela podia, quando ela queria uma coisa, não adiantava você dizer, não, Glória, não sei se vai dar, não sei se vai conseguir... Não, meu medo é quando falavam pra ela, aqui você não pode passar, aqui você não pode entrar, aí... Aí acabou, aí era aí que ela queria ir. Era desafiadora. Fala um pouquinho do frio, Glória enfrentou muito frio com vocês, vocês fizeram muita coisa em países de muito frio, né? Ela queria fazer... Ela não gostava muito do frio. Eu não sei, ela se divertiu um pouco com essas brincadeiras todas, ela criava uma certa personagem com a história toda, da idade, do frio, mas ela queria fazer as quatro estações do mundo, entendeu? Isso. E aí o primeiro foi Noruega, que a gente foi em janeiro, tá fazendo agora quatro anos, é 2019. E na Noruega a gente pegou muito frio, 20 graus abaixo de zero, aquela coisa toda. Depois a gente foi pra Holanda fazer a primavera. E aí tinha... Tava voltando o verão e o outono, entendeu? O outono já tava quase meio que caminhado, mas aí veio a pandemia e a gente parou tudo. E teve também a primeira parte da doença dela quando surgiu, no final de 2019, então ela teve que adiar e parar um tempo. Aí veio a pandemia e ela até brincava. Eu parei e o mundo inteiro parou, entendeu? Por causa da pandemia. Era divertido. É, mas aí nessa danice, só voltando em Nigéria, em Nigéria eu achei interessante que durante a nossa chegada no voo a gente encontrou uma nigeriana que falava português, sabia que ela era jornalista, aí a Glória começou a perguntar sobre uma mulher que ela queria muito entrevistar, mas não conseguia, sabia que era nigeriana, ela tinha sido condenada a pedrejamento, mas foi salva, que o mundo inteiro fez uma corrente pra salvá-la. E a gente conseguiu fazer o contato, ela conseguiu, e ela foi lá nessa aldeia e conseguimos entrevistar essa mulher. Foi pra ela, sim, foi o marco. Então ela conseguia entrar nos países e ir lá dentro. Ela não gostava nada da coisa turística, ela queria mostrar como é que era a alma do país, como eram as pessoas. E a gente tinha que fazer isso sempre com ela. Você consegue definir a Glória numa palavra, Visane? Desafiadora. Ela abriu caminho, ela abriu caminho de uma maneira gloriosa mesmo, posso falar. E ela foi uma guerreira, ela conseguiu lutar por preconceito, por dificuldades e ela foi conseguindo. Abriu espaço pra muita gente. E ela seguia, vocês trabalharam muitos anos, Guilherme Visane trabalhou comigo também, trabalha aqui na Globo há muitos anos. Ao longo desses anos todos, a Glória nunca perdeu a vontade, a garra, a gana, o tesão, digamos assim, de trabalhar. A gente falava assim, não, mas aqui não vai ser difícil, não vai ser difícil nada, a gente vai conseguir, calma, a gente faz. Dá um jantinho, a gente faz. Não, não, a gente vai fazer. Gente, não é possível. Ela tá sem noção, entendeu? Não, ela ia atrás, ela descobria, conseguia. Eventualmente, às vezes, vão acontecer. Teve uma pauta no Vietnã, que ela queria muito fazer, que no Vietnã tem aquela cultura, de comer cobra, cachorro, essas coisas, e eu tinha pavor desse negócio. Aí, ela conseguiu convencer, eu guia nós pra programar uma receita com uma cobra. E aí, de repente, eu percebi que, assim, isso eu não vou querer fazer, não. Aí comecei a pedir meu olho da guarda, a pauta caiu, não conseguiu fazer, entendeu? Porque eles não deixaram... Não ia sobrar pra vocês... Não, eles deixaram a gente mostrar a cobra já feita, mas ela queria fazer o processo. E o processo eles não achavam que era uma coisa meio de ritual, entendeu? E aí, eu escapei dessa.